Foi desse show de stand-up que rolou a turnê na Europa, por exemplo? Foi. Foi nesse show de stand-up apareceram os produtores que já fazem os hortoartistas, né? Tanto pra música quanto pra show de comédia. E eu fui andar em Europa, primeira vez em Portugal, que é um país apaixonante. E eu, Rafael Portugal, né? Cheguei lá, eu só era Rafael dali. Rafael daqui. E foi muito foda. E o português consome muita coisa do Brasil e muito porta dos fundos. Mano, você ser reconhecido na Europa, em Portugal, por português é foda. Agora, tem uma história que é melhor ainda. Quando eu estou na Itália, entrando na igreja de São Pedro, em Roma, eu entrei, é um silêncio absurdo, me veio um padre, junto com o pai dele, ele, Rafael Portugal. Caralho, sério? Falei, opa. Falei, sou muito seu fã. Falei, que isso, cara? Ele, eu sou italiano, mas falo português, vivi muito tempo no Brasil, assisti muita coisa sua no Porta dos Fundos. Falei, Porta dos Fundos, cara? Que eu já fazia a Copa do Cabral, mas ele fala Porta dos Fundos. Muita coisa maravilhosa. Muita coisa. Aí ele vai e começa a falar italiano pro pai dele, que eu era um comediante no Brasil. Falei, mano do céu. Na Argentina, gravando a Copa do Cabral, as primeiras temporadas a gente grava na Argentina. Eu entro numa lojinha e o cara assistia o Porta dos Fundos também no YouTube. E a menina que estava do meu lado, brasileira, sabia falar espanhol. Eu não sabia. Ele, um regalo. Regalo. E o cara, o que que ele tá te reconhecendo? Ele tá te pedindo pra legendar os vídeos, que ele entende só um pouco e te adora. Aí o cara me dando presente. Eu falei, mano, pronto. Que irado. Que irado, mano. Muito foda. E o Copa do Cabral? Como foi esse rolê aí? Cara, o rolê do Copa do Cabral, que a Marina, que hoje trabalha no Netflix, mas era da Viacom na época, maravilhosa diretora da Copa do Cabral, ela olha todo mundo que já tinha feito o stand-up lá do Comet Center, eu fiz, né? E foi olhando e vendo cada pessoa de um estado, que ela achou legal, e montou um grupo. E os meninos até se conheciam. Eu que não conhecia ninguém. E a gente vai pra Argentina gravar. Quando a gente vai pra Argentina gravar e entender qual era as histórias e tudo mais, a gente tinha um roteirinho pra seguir, a gente não tem uma plateia de brasileiro. A gente tem um ou dois brasileiros, mas o resto era argentino, que o cara do lado, tinha umas 15 pessoas, levantava uma placa pra avisar que era hora da piada, e a gente tinha que rir. E várias vezes o riso entrava na hora errada. E a gente começou, no automático, a entender que a gente precisava rir da gente mesmo. Não tinha como entregar pra plateia alguma coisa. A gente tinha que entregar pro público de casa mesmo, e mais ainda pra gente. Mas por que gravava na Argentina, essa porra? Porque a Viacom tem uns estúdios já na Argentina, a Telefair é da Viacom, é um estúdio gigante. A culpa é do Colombo, já aconteceu nesse lugar, então já havia estrutura. Hoje a do Brasil é a maior de todas, do mundo virou, a gente chegou nesse ponto muito incrível. E lá a estrutura era melhor pra eles, barato, já tava pronto, tudo mais. Só que quando a gente começa a ganhar fama com isso, visto, público, a gente falou, cara, se a gente gravar com uma plateia vai ser incrível, a gente entende isso. Quando grava aqui em São Paulo, num teatro, monta tudo, e aí tem 400 pessoas te assistindo. Aí, mano, fodeu, aí começou a ser aqui, mudou. Aí começou a valer bastidores, que os caras tem conteúdo hoje de bastidores. Você vai ver a Cúpula do Cabral, tem um programa, e tem tudo que a gente faz nos bastidores, que é incrível. A câmera não desliga, tem o nosso papo com a galera, com todo mundo, e a gente se diverte muito com o outro, cara. E onde rola esses bastidores? Tem no canal? É, tem no próprio, eles vão soltando no próprio YouTube mesmo, no canal do Comedy Central no YouTube, no Insta do Comedy Central, tem várias coisas nossas muito legais, assim, que a gente solta. Hoje tu não tem um canal teu, tem? Não tem, cara, as pessoas me cobram muito pra ter uma coisa minha. Cara, mas será que... Bom, se tu não criou um canal até agora, eu acho que não precisa. É, tu já tá fazendo tanta coisa, mano. Você tem que querer, eu acho. E também, cara, eu não sei se tu vai ter o tempo pra cuidar dessa porra, né? É, é o que eu penso. Porque tu faz uma caralhada de coisa, pô. Eu faço muita coisa, e eu quero fazer mais coisas, assim, que eu tenho na minha cabeça de coisas legais, e que envolvam música também, como eu falei pra vocês, que eu fazia um projeto. Mas ter um canal, é um lance que exige uma dedicação, assim. Pra olhar pra esse canal e fazer, vamos fazer ele acontecer aqui? Porque o YouTube não é um negócio que se... Ah, agora vão vir um milhão de pessoas porque eu fui lá. Eu fui no Flow, e agora vai vir todo mundo do Flow lá pro meu canal. Vai ser facinho, no YouTube não é isso, mano. Vai chegar ali, de repente, mil pessoas. Não, mas vamos dizer que chega em um milhão. Se você não fizer um trabalho bem feito, os caras... Legal, eles vão ficar, né? Acabou, vai ser nada. Porque eu não tô gravando, porque eu não tô fazendo, não tô gerando conteúdo, porque eu tô gravando um monte de coisa. Tô fazendo o CAT na Globo, por exemplo, que agora eu tenho que tirar o tempo pra gravar uma vez por semana o CAT. E aí gravo o Porta dos Fundos uma vez por semana. Fora os outros projetos. Aí tem campanha agora, home office, né? Gravando dentro de casa, com a pandemia. Muita coisa. Tu grava coisa dentro de casa? Desde a pandemia, tudo dentro de casa. Uma coisa ou outra que eu gravei fora. É, isso é verdade. Foi difícil essa adaptação, porque o Porta dos Fundos mudou bastante o esquema, né? Sim, mas o Porta dos Fundos se adaptou com êxito a isso. Cara, foi uma organização bem feita, mas difícil, né? Ligar uma câmera, ser dirigido pelo Zoom. Como que foi? Pra você, o Rafael, como você se sentiu tendo que... Porra, porque como você falou, é outra dinâmica, você não tá com os atores. É, você precisa da resposta do outro, cara. É difícil, porque eu conversei com vários comediantes de stand-up. Você fez stand-up, chegou a fazer stand-up pra carro, essas paradas? Não fiz, o Davi não fiz. Então, os caras falam que não é da hora, fazer pela internet não é tão legal. Cara, não fiz, fiquei sem coragem de fazer, porque no palco eu dependo muito do que a plateia me dá de resposta ali na hora. Eu não sei se a buzininha ia me ajudar, eu fiquei com isso na minha cabeça, acho que ia atrapalhar. Primeira buzinada, eu ia pedir desculpa, porque a buzina já tá automática, é desculpa. E a buzina no Carioca era? No Carioca era. Foi mal, porra, peraí, cara. Sem querer, não vi, porra. Que a gente só taca, né? Carioca é isso. Vira direita, essa? Caralho, calma, porra. Esse é o Igor, esse é o Igor. Virando direita, a gente já quer tacar, né? Essa direita aqui, cara, já tem muito tempo o ex avisando que, porra, daqui a cinco minutos tem uma direita, mas a gente não. A gente espera direita aqui, tu fala, olha ela aqui, ó. E todo mundo, tá, filhada, porra. Tem que dirigir lá no Rio, lá, a hora boa de dirigir, é, cinco horas da tarde na Praça da Bandeira. Bom, ali é bom pra dirigir. Ali é uma delícia. Ali é uma delícia, porra. Ali, irmão, se tu comer um negócio que não foi legal às duas da tarde e bater às cinco, tu tá fodido. Vai cagar no carro. Vai cagar no carro. Porque tu fica um tempão parado ali, o carro não sai, irmão, e bateu a dor de barriga, não tem jeito, irmão. E o pior é que lá no Rio é foda, porque todo mundo é malandro, não tem um otário. Não tem um otário. E aí, meu parceiro, todo mundo joga na frente, todo mundo... Joga na frente, sai, foi mal, sempre tem um foi mal, sempre tem um foi mal, sempre tem uma parada de tacar, sempre os carros só quase se pegando, é bizarro. Ué, já me pegaram uma vez, eu tinha um Ford Ka azul, e aí eu tava, eu tava indo assim, e um taxista, falando no celular, ele só jogou o carro em cima do meu, pegou em cima da minha roda traseira, e o Ford Ka é levinho, quase que eu fui pro espaço, é. Que isso, mano. Aí ele foi embora assim, foi mal, foi embora. E é isso, acabou, só tem um foi mal mesmo. E isso quando os caras não fazem a merda, ele fica puto com o tio gritando. Ele que fez a merda, fechou, eu falei, ei, irmão, me fechou ele. Toma no teu cu, parado. E aí, porra, é chato que tu não consegue falar mais nada, o cara foi embora do... Jesus, eu trabalho no mercado chamado Sendas, Tu conheceu, né, cara? Conheci, eu conheci. Tu não conheceu, não. Eu sou de São Paulo. Tu é de São Paulo. Sendas tinha, Sendas tinha disco. Disco, caralho, meu irmão. E você não é velho, mas você tá ligado nas paradas. Não, eu sou da tua idade, pô. Tô da minha idade. Exatamente. Mas o disco é isso mesmo. Paz Mendonça. Paz Mendonça. Você conheceu o Dallas? O Dallas. Que era ali no Campinho? Cara, olha só, eu tô ligado no Dallas, minha mãe não gostava de comprar carne no Dallas, porque ela falava que eu sempre tava meio velho. A carne do Dallas já chega zoado. Aí já pensou, ele falou assim, não, então o Dallas era da minha família. Imagina, pô, irmão, o Dallas, porque os boi lá estavam velhos. Caralho. Aí eu fui marrequim nas sendas, né, irmão? Marrequim, quem é o marrequim das sendas? É o cara que empacotava ali, que botava as paradas e tudo mais. Aí esperava ter um dinheirinho no final. Aí a pessoa não dava, tu disfarçava, só costava as costas aqui, ó. Já é, pô, vai na parte dele, acho que cuidado na hora de atravessar ali, tá? Isso aqui, bom, caminhão vendo ali, sei lá, não tô desejando nada não. Mas, pô, trabalhei de muita coisa na vida, cara, muita.